Alô, 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 saludações, saludações, bem-vindo ao canal YouTube, aqui Valdo Mário. Para o presente, eu abordo a resolução dos exercícios relacionados, os exercícios relacionados com a química, inclusive, a pedido de um colega da Universidade UAM, estudante universitário, inclusive, a pedido, sendo que, em contas, os exercícios relacionados com a química, há mais de 460 vídeos. Tomando a treinar por estudar, as dúvidas falsas, eu fui transcrever o papel, as questões, uma vez que foi o WhatsApp, no sentido de não ter sido possível em enviar para outro dispositivo, então, possibilitaria a visualização da leitura para formar e fazer vídeos, então, ainda essencial, antes, sugiro que quando se inscreva ao seu canal, deixe-se ficar like e dúvidas, será a prazer a responder. A questão 1, um frasco de 1 litro, apresenta o seguinte rótulo, hidroxódio, claro, se a concentração é igual a 20 gramas por litro, massa relativa é igual a 40 gramas por litro. Então, se a massa de hidroxódio dissolvida for 8 gramas, o volume dessa solução será, então, quero saber o volume. Então, a questão de rótulo, tem-se hidroxódio, C igual a 20 gramas por litro, N igual a, bom, eu vou diferenciar, vou escrever, uma vez que M pode considerar-se como uma modalidade inclusiva, mas diferenciando, uma vez que tem-se grama por mol, pode escrever MR, então 40 gramas por mol, isto é bem claro, tanto que não tivesse colocado massa relativa, massa relativa de hidróxido de sódio, teríamos a massa relativa de sódio, mais massa autónica de oxigênio, mais massa autónica de hidrogênio, então teríamos 23 sódio, mais 200 mais hidróxido, então teríamos um átomo, então teríamos grama, então teríamos 40 gramas de hidroxido de sódio, mas é uma moda de composta, portanto teríamos grama por mol, então corresponde a 40 gramas de mol, agora, então pede-se para determinar o volume da solução, é concentração comum, então grama por litro, o centro daqui é diferente, concentração comum, grama por litro, é diferente, mol por litro, então mol por litro, teve uma molaridade, tanto unidade de concentração, grama por litro, inclusive, concentração comum, concentração comum, as unidades diferenças, as unidades diferenças, bom, de princípio, há diversas possibilidades de redução, no mínimo duas possibilidades, então teremos aqui, a concentração comum, é igual à massa do soluto, sobre o volume da solução, então, aqui, o volume da solução, seria igual à massa do soluto, sobre a concentração, como está substituindo, teremos massa, o problema forneceu massa, 8 gramas, então, massa de hidroxido, a concentração comum, são 8 gramas, então, teremos aqui, 8 gramas por, a concentração são 20 gramas por mol, gramas por mol, gramas por mol, não, gramas por litro, não por mol, então, teremos, então, 8 dividido por 20, teremos, 0,4 litro, 0,4 litro, mais uma vez, que litro, 1 litro corresponde a 1.000 litro, pode se convertir para 1.000 litro, então, 1 litro, igual a 1.000 litro, então, 0,4 litro, 300.000 litro, então, teremos, 400 mililitros, 400 mililitros, bom, outra possibilidade de demonstração, uma vez que o colega perguntou, então, demonstrei o WhatsApp, mas, o formato de vídeo, temos aqui, temos aqui, repisado, para tornar cada vez mais esporcedor, então, teremos aqui, tem-se, a massa relativa, uma questão que lançou, por onde foi massa relativa, não vejo que massa relativa, como dia mesmo, se não tivesse sido dado, então, serviria como determinada, inclusive, não há influência, uma coisa, tangível, ou seja, visível, para a massa relativa, mas, posso usar, outra, outra forma de resolução, que inclua massa relativa, mas, verá que o resultado será o mesmo, então, o, concentração comum, igual a massa de hidroxodos, sobre o volume da solução, mas, uma vez que, número de massa, por exemplo, número de massa de substância, de massa de substância, é igual a massa, de massa de substância, porque pode ser soluto, o solvente, então, massa relativa, da substância, então, neste caso, tratando-se de hidroxodos, ou seja, massa relativa, de massa relativa, do soluto, que por exemplo, a massa relativa de massa relativa, a configuração comum, será, de massa relativa de multongrolação por massa relativa de substância, Então, o código de solito é hidroxado, então teremos a construção como igual ao número de mols hidroxados para o problema, talvez a massa relativa de hidroxado, especificadamente. Então, o número de mols hidroxado é igual ao número de mols hidroxado sobre a massa relativa de hidroxado, então daqui eu posso substituir onde vem o número de mols, então teremos a concentração como fornecer o seu valor, são 20 gramas por litro, então 20 gramas por litro, e vamos, Então, o número de mols hidroxado é igual a massa, 8 gramas de hidroxado sobre 40 gramas por mols. Então, eu posso logo substituir, eu posso colocar aqui, obter aqui o valor, depois colocar, mas isso aqui, 8 gramas por 20 gramas por mols, então teremos aqui 80 gramas por 20 gramas por mols, então vezes a massa relativa de 40 gramas por mols, Então, aqui é 40 gramas por mols, então aqui é 40 gramas por mols, é massa relativa, então sobra o volume da solução, aí o volume da solução é a incógnita. Então, se o volume da solução é a incógnita do problema, então se o volume da solução é a incógnita do problema, então é o que pertence a determinar, então teremos o volume da solução igual a, Teremos quantos pontos para simplificar os 40 gramas por 40 gramas? Isto mol irá para numerador, isto irá para denominador, então poderão simplificar-se. Então, o volume da solução será igual a, 8 gramas por 20 gramas por litro, gramas por gramas vai simplificar-se. Então, teremos 8 gramas por 20 gramas por 0,4 litro, e que corresponde a 400 gramas por litro, 400 gramas por litro. Então, 3 formas diferentes de solução, inclusive usando a massa relativa, porque o colega perguntou, massa relativa, portanto, inclusive, tive que demonstrar, portanto, esse espaço. Então, inclusive, para mostrar, uma vez que tem-se concentração comum, e tem-se a massa relativa, onde pode-se usar a massa relativa? É na molaridade, portanto, é na molaridade, portanto, posso usar a relação entre a concentração com a molaridade. Então, concentração comum, molaridade, concentração molar, então, concentração comum, é, neste caso, a concentração comum, é, é, massa, de soluto, sobre, massa, não, o volume da solução. Agora, a molaridade, é, número de molas de soluto, sobre o volume da solução. Agora, o canto aqui, número de molas de soluto, é, igual a, massa de soluto, sobre, massa relativa do soluto. Então, o que significa, de que, a concentração, aqui, concentração molar, será, massa de soluto, massa relativa do soluto, vezes o volume da solução. Porquê? Porque, teria que substituir o número de molas de soluto, onde vem aqui, número de molas de soluto, e chama-se fusão de forma. Então, o que significa, desta, relação, poder colocar o inverso, ou concentração com a molar, por cima, ou, condição comum, por baixo, seria o mesmo. Então, a concentração, então, a concentração, será, mesmo, no final. A concentração comum, da concentração molar, então, massa de soluto, sobre, litro, não, o volume da solução. Então, dividido pela, massa, do soluto, sobre, massa, relativa do soluto, vezes o volume da solução. Então, tem-se em comum, massa de soluto, massa de soluto, vai simplificar-se. Então, o volume da solução, isto virá para o denominador, isto virá para o numerador, então, simplifica-se. Então, teremos, ah, massa relativa ao numerador, que irá, então, massa relativa, do soluto. O que significa que, a concentração, bom, para quem tem dificuldade, eu vou especificar, não vou, agora vou começar, a concentração. Vou demonstrar-se, então, massa de soluto, sobre, volume da solução, sobre, massa de soluto, sobre, massa relativa do soluto, vezes o volume da solução. Então, isto, seria igual, massa de soluto, sobre, massa relativa do soluto, vezes o volume da solução. Então, se tem-se em comum, numerador e denominador, sempre que assim for, a calça matemática, algo comum é o numerador e o denominador, simplifica-se. Então, teremos, massa de soluto, massa de soluto, volume da solução, volume da solução. Então, o que resta, ah, 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 a massa relativa do solute, então teremos a concentração comum, 20 gramas por litro, 20 gramas por litro, sabe, massa relativa são 40 gramas por mol, então gramas por gramas 20 dividido por 40 até 0, 0 sempre fica assim, e 2 dividido por 4 é igual a 0,5, porque teremos 1,5, então 0,5, então concentração, que isto é a concentração de hidroxódio molar, então seria igual a 0,5 mol por litro, mol por litro, que é a molaridade, agora pretende-se obter o volume, então o volume será a partir da concentração de hidroxódio, concentração da molaridade especificando hidroxódio, essa expressão, concentração molar igual a massa de hidroxódio sobre a massa relativa de solute sobre o volume da solução, então vezes o volume da solução, então teremos que a substância é hidroxódio, então igual a massa de hidroxódio sobre massa relativa de hidroxódio vezes o volume da solução, então o volume da solução de hidroxódio será igual a, neste caso, massa de hidroxódio, são 8 gramas sobre massa relativa, são 40 gramas de hidroxódio, gramas por mol. Agora, a concentração são 20 gramas por litro, 20 gramas por litro, então 8 dividido por 40 vezes 20. não, 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 aqui, a concentração é a concentração comum, ali deve ser concentração molar, concentração molar são, eu determinei aqui, são 0,5, ou 0,50, então mol, 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 Então, teremos o volume da solução, igual a, aqui temos 8 dividido por 40 vezes 0,5, então, inclusive mol, por mol vai simplificar-se, gramas com gramas vai simplificar-se, então, litro irá para o numerador, então, teremos 8 dividido, bom, aqui teremos 40 vezes 0,5, é o mesmo que dizer, 40 vezes 1,5, então, metade de 40 são 20, então, 8 dividido por 20, será 0,4 litro, igual a 400 mililitros, igual a 400 mililitros. 1 das opções do problema, a, o litro, 400 mililitros, opção correta D, então, opção correta D, opção D, opção correta, Espero tenha-se percebido, 3 procedimentos de resolução do mesmo problema, os quais apresentei. A massa dos 4 principais sais que se encontram dissolvidos em 1 litro de água do mar é igual a 30 gramas. Num aquário marinho, contendo 2 vezes 0,6 centímetros de água, a quantidade de sais nela dissolvida é, ok, uma vez que o problema diz-nos que 1 litro de água do mar é igual a 30 gramas, e o problema aqui, logo dizia-se, a massa dos 4 principais sais, então, significa que corresponde a 30 gramas, então, o que significa, 1 litro de água, corresponde a 30 gramas de sais, então, tem-se aqui, 2 vezes 10 elevado a 6 centímetros cubos de água, seremos x gramas de sais, mas, 1 porém, tem-se aqui, unidade diferente dessa quantidade de água inicial do litro, então, significa, não há coerência de unidade, para que haja coerência de unidade, para que haja possibilidade de simplificação, então, deve-se converter, ou litro para centímetros cubos, ou centímetros cubos para litro, tanto faz, mas eu poderia, como for, ter centímetros cubos para litro, então, substituir 1 litro, corresponde, ou seja, igual a 1000 mililitros, inclusive, 1 litro é igual a 1000 centímetros cubos, significa que 1 litro, perdão, 1 mililitro, é igual a 1000 centímetros cubos, então, posso aqui, 1 litro de água, então, 30 gramas de sais, e, na conversão, teremos aqui, 2 vezes 10 elevado a 6 centímetros cubos de água, vezes, se converter para mililitros, então, teremos aqui, 1 mililitro, então, 1 centímetros cubos, então, vezes, uma vez, teremos simplificado centímetros cubos, centímetros cubos, agora, mililitros, 1 litro, que corresponde a 1000 mililitros, então, teremos, 1 litro, que é importante, então, só 1000 mililitros, teremos, x e gramas de sais, significa, produtos de meios e extremos, nessa operação, então, teremos, 2 vezes 10 elevado a 6, centímetros cubos, vezes, 1 mililitro, sobre, centímetros cubos, vezes, 1 litro, sobre, 1000 mililitros, vezes, 3 gramas de sais, dividido por, 1 litro, de água, bom, isto tudo, aí, água, 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 O que significa, centímetros cubos, centímetros cubos, centímetros cubos, nis litros, nis litros, litros, com litros, então, Então, 2 vezes 10 elevado a 6 vezes 3 dividido por 1.0, até nem preciso, nem preciso calcular Então, 2 vezes 10 elevado a 3 vezes 3 será 6 vezes 10 elevado a 3 gramas de 6 Mas o problema, deixa vocês terem um lugar que apresenta um quilograma Então, 1 quilograma é igual a 1000 gramas Então, daqui teremos 6 vezes 10 elevado a 3 gramas de 6 vezes 1 quilograma de 6 são 1000 gramas de 6 Então, gramas de 6 com gramas de 6 não significa que teremos 6 Ah, 30 gramas, 30 gramas 30 gramas, 30 gramas de 6 não 3 Então, o que teremos aqui, 6 vezes 10 elevado a 4 Então, o que significa que teremos 6 vezes 60 quilogramas Que equivale a 6 vezes 10 elevado a 1 quilograma Então, em duas opções, teremos aqui a opção correta A Mas, inclusive, para a conversão da unidade aqui, sentimos que Teremos, outra possibilidade, seria, uma vez teremos 2 vezes 10 elevado a 6 centímetros cúbicos Poderia converter, em outro procedimento Uma vez tendo em conta, centímetros cúbicos, 1 metros cúbicos Seria igual a 100, porque, para centímetros, teremos, deixando o 3 selicamente, 1 metro corresponde a 100 centímetros Mais tem 6 metros cúbicos, então, centímetros cúbicos Significa que, também, 100 seria igual a elevado a 3 Nesse sentido Então, teremos, já, 1 metro cúbico, como dizia Igual a 100 elevado a 13 centímetros cúbicos Então, eu direi, 2 vezes 10 elevado a 6 centímetros cúbicos Então, 1 metro cúbico, para centímetros cúbicos Então, eu, teria que converter centímetros cúbicos por centímetros cúbicos Agora, tem-se 1 metro, 1 metro, 1 metro cúbico, é igual a 1 mili litro Fator de conversão Então, logo, aquele partido de obter litro, então, teremos, 1 metro, 1 mili litro Responde a 1 metro cúbico Ou seja, 1 metro cúbico, corresponde a 1 mili litro Então, centímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, metro cúbicos, 19ionen Então, teremos, hum, ah Então Here, inclusive, 1 metro cúbico É mesmo o que dizer, visto que nós temos aqui É mesmo o que dizer, 1 metro cúbicos é igual a 10 elevado a 6 o que é centímetros cúbicos é o mesmo então teremos aqui elevado a 6 mas colocando a máquina 10 elevado a 6 e teremos elevado a 6 e 3 então teremos elevado a 3 então 10 elevado a 3 aqui teremos simplificar aliás 2 elevado a 6 vai simplificar com isto então depois teremos 2 vezes elevado a 3 então 2 vezes elevado a 3 o que é litro de água então que daqui logo faz a operação então 2 vezes 10 elevado a 3 litros de água vezes 30 gramas de sais sobra 1 litro 1 litro de que? de água então litro de água, litro de água vai simplificar isto seria igual a 30 vezes 2 é 60 60 vezes 10 elevado a 3 significa grama de sais igual a 6 vezes 10 elevado a 4 gramas de sais então uma vez que é 100 gramas então teremos aqui 6 vezes 10 quilograma que é de elevado a 1 está mesmo resultado não é? simplesmente queria demonstrar o procedimento de conversão outra maneira de converter então então por esse caso passei de centímetros cubos para mililitros e mililitros para litro é que por esse caso passei de centímetros cubos para metro cubo e metro cubo para litro a questão seguinte a questão seguinte a questão seguinte a questão seguinte e a outra considero 2 latas do mesmo refrigerante uma na versão dieta e outra na versão comum ambas contém o mesmo volume contém o mesmo volume de líquido 300 ml e tem a mesma massa quando vazias a composição do refrigerante é a mesma em ambas exceto por uma diferença a versão comum contém certa quantidade de açúcar enquanto a versão dieta não contém açúcar apenas massa desprezível de um adoçante artificial pesando-se duas latas fechadas do refrigerante portanto foram obtidas os seguintes resultados a dessa aqui a amostra lata com o refrigerante comum aqui a massa lata com o refrigerante 10 mas aqui é uma informação de que a composição do refrigerante é a mesma em ambas exceto por uma diferença então teremos 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 331 2 gramas menos 326 2 gramas o que significa 331 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 é do açúcar, aliás, é do refrigerante comum, mas que contém açúcar, então, concentração, por esses dados, pode-se concluir aqui, a concentração em grampolito de açúcar no refrigerante comum é de, aproximadamente, açúcar comum, açúcar no refrigerante, no refrigerante, então, 500 gramas, então, concentração, massa de saúde, só vamos ver a solução, a concentração comum, então, e neste caso, o volume da solução, igual a 300 mililitros, para litros, teríamos 1 litro, teríamos 1000 mililitros, o que significa teríamos o volume igual a 0,3 litro, então, a massa, 15 gramas, então, teremos concentração comum, massa, 15 gramas, então, o volume de 0,3 litro, o que significa 15 gramas, 3 vezes 10 elevado a menos de uma notação científica, então, 15 dividido por 2, por 3, 5, e, vezes 10, o que significa, litro, 5 gramas por litro, então, significa, gramas por litro, 50 gramas por litro, 50 gramas por litro, e nas opções, na opção A, opção A, bom, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, mesmo, espero que tenha realmente percebido, espero que tenha realmente percebido, ou que o faça o perceber, o presente vídeo, faça o perceber, sugiro que subscreva-se ao canal, deixe de ficar like, partilhe, os links do canal, posso chegar às faixas ligadas a química ou interessantes o que tenho de ficar, porque eu pretendo selecionar avançado, como dizia ao meu canal encontram-se disponíveis resoluções de exames de dimensão inclusivo de química, o que importa me referi que foi primeiro com vídeos de outubro de dimensão de química e que encontram disponíveis resoluções minhas a minha qualidade de resolução para exames de 2020 a 2004 e que responde a todos os exames anteriores disponíveis de iniciados anteriores da UANA. Inclusive a química de ensino superior, como dizia, o presente vídeo foi pedido a um colega universitário, a pessoa sabe que não precisa ter que mencionar ou não, com certeza tira aproveito. É tudo, espero que seja o seu proveito e os demais que possam visualizar o vídeo. a todos, forte abraço, tchau. Aqui, Valdomar, estudante da Universidade de UANA. ". Valdomar. . .